Estamos de volta com o programa Cidadania, hoje falando sobre as comunidades terapêuticas, sobre o projeto Reviver. Eu recebo aqui no estúdio o Lucas Corrêa, ele que é presidente da comunidade manancial e também o diretor técnico Alício Bittencourt. Alício, no bloco anterior nós estávamos falando dessa questão da prevenção e que a sociedade de certa forma vira as costas para esse problema. E a gente falou que uma das formas de trabalhar isso é na questão da escola. Mas qual é a função, vamos dizer assim, né, Lucas, Alício, qual é a função da família nesse processo? A família é a base da sociedade. A gente tem entendimento da família tradicional, ela é a base. E a família que é consolidada, que tem um pai presente, Marcos, que é a dificuldade hoje, a gente percebe ali em Jaguaruna, a gente tem acompanhado esse trabalho bem de perto, que os pais são ausentes das escolas. Eu faço parte da APP, tem dois adolescentes, uma menina que está hoje fazendo 15 anos de idade, dia 15 de março, e tem um menino de 11 anos. Eu tento ser um pai presente. Mas normalmente nas escolas onde meus filhos estudam ali na nossa cidade, quando nós fizemos reuniões com os pais, vai cinco, seis pais numa sala de 28 alunos, 28 alunos, Marcos. Os pais estão dando as costas, não fazem um acompanhamento, claro que diariamente não tem como fazer, é impossível fazer. Mas pelo menos uma vez no mês, uma vez na semana, ir lá falar com o professor. Além disso, também tem o convívio em casa, a orientação em casa. A orientação em casa, o ensino em casa, então as crianças saem de casa e eu particularmente gosto de incentivar meus filhos para o esporte. Estão lá nas escolinhas de futebol, escolinhas de vôlei, porque fico em casa, fico na internet, o dia todo na internet, no fim não estudo na internet, então eu incentivo eles para fazer cursinhos. Na ociosidade. Na ociosidade. E tem um ditado, um provérbio bem popular, que mete vazia é a oficina do mal. Então hoje, infelizmente, a sociedade dá as costas para esse tipo de problema, mas é um problema que é presente na nossa comunidade e nós temos que fazer a nossa parte. Lá, através da semana do combate à prevenção às drogas, a gente visita todas as salas de aulas, do terceiro ano ao terceiro ano do segundo grau, Marcos. Falando da importância, entregando o folder, fazendo palestra, que no ano passado a gente conseguiu trazer o teu colega, Ricardo Dias, jornalista da RBS TV, que também passou aqui pela TV Unisul. A gente tem trazido esse debate para os professores, para os pais, mas como eu disse, infelizmente os pais são ausentes desses debates. São poucos que se interessam a buscar o conhecimento e o tratamento. Porque quando eles percebem, Marcos, que um filho está envolvido com 10, 12 anos nas drogas, isso normalmente vem por influência de amigos e nós temos estudos hoje da USP também, que fala que, e depoimento de vários internos nossos, que eles entraram ao mundo da droga por influência de um amigo. Sem falar, Marcos, que cada 10 furtos no Brasil, 70%, 7 estão relacionados ao narcotráfico. O narcotráfico. E a gente vê isso diariamente na nossa comunidade, na nossa sociedade. Então temos que prevenir, temos que trabalhar com as crianças. A gente está tentando elaborar um projeto de lei a nível municipal para que façam parte da grade curricular, do ensino fundamental da rede municipal de ensino de Jaguaruna, o trabalhar que são das drogas. Claro que a gente tem que preparar e especializar os professores, mas é um passo importante para que isso seja trabalhado nas escolas, já que às vezes os pais têm medo ou são inibidos de falar sobre esse tema. Com certeza. Lucas, comunidade manancial, como é a importância do projeto Reviver no Estado para a comunidade que tu é presidente? Porque dá um auxílio muito grande. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Na realidade, hoje, vamos supor, a existência, na realidade, de uma comunidade é muito difícil. A sobrevivência. A sobrevivência. A gente sabe que é muito difícil hoje você sobreviver. Hoje, a gente acaba que, como não tem esse um ano dentro do estatuto, da lei, das normas que mandam, a gente acaba sobrevivendo por doações. Doações de pessoas que têm um coração sensível, até mesmo de igreja, de algumas empresas. Só que esse projeto Reviver, ele é muito forte e até mesmo é uma estrutura muito organizada, posso te dizer assim, trazendo benefício não só para a nossa comunidade manancial, mas para as demais comunidades da região, porque dá um suporte para nós oferecer o que há de melhor de tratamento para os nossos acolhidos. Então, eu creio que é um dos melhores projetos que eu vi até hoje, esse projeto Reviver, e que está podendo dar o melhor, a melhor estabilidade para as comunidades, não só o manancial, mas para todos de Tubarão e até mesmo Santa Catarina, região. E eu sei que a gente está num foco, falando um pouco de Tubarão e região, Alisson e Marquinhos, é importante deixar bem claro que hoje um usuário de droga, ele envolve 29 pessoas da sua família, 29 pessoas que estão ao redor da sua vida, ou seja, são 30 pessoas envolvidas hoje. Que acabam sendo dependentes dessa situação. Eles são codependentes, que acabam ficando doentes juntamente com ele. Então, temos que ser um trabalho muito bem feito, não podemos dar para trás, a sociedade tem que abrir o olho, até deixo a mensagem aí para a Tubarão, abrir o olho porque ela está na porta ao seu lado, é o seu vizinho, é o seu parente, é o seu amigo que está passando por uma necessidade e hoje em Tubarão, em todo o Brasil e todo mundo, está tendo esse esfriamento. As pessoas passam, eu tive agora na Cracolândia, em São Paulo, as pessoas passando por cima de outras pessoas e esquecendo que essas pessoas são seres humanos, como nós. Só que a doença atingiu essa vida que está debilitada. Então, eu creio que o projeto Reviver, a nossa equipe, a comunidade manancial, está dando um bem-estar aí para os acolhidos de Tubarão em toda a região. Ok. Nós vamos fazer mais um intervalo, nós voltamos para o próximo bloco para falar sobre essa questão das comunidades que atendem essas pessoas que são envolvidas com, como são dependentes químicos. Nós vamos para mais um intervalo, daqui a pouquinho nós voltamos aí com mais um bloco do programa Cidadania. Cidadania